Não tentei segurar, duas vezes. Não vai bater isso aqui? João, ele tá cansado, gente. Hoje eu ainda cheguei chateada, né? Tudo bem. Cabeça lado B, senão tem que... Qual é a cara de lado B? Bom, enfim, é que eu tenho essa. Hoje é lado B, eu adoro, né? Lado B é sempre interessante. Traz, assim, coisas mais ácidas. O programa de hoje com Mariana Xavier e as meninas do Tá Entendida. E talvez mais umas coisinhas aí no meio do caminho. Vocês aí que assistem, vocês acham que a gente aproveita. Mas, na verdade, não tem tempo, porque a gente só grava. Isso é água, gente? É. Com vodka, mas é. Ah, beleza. Você é vodka, meu whisky. Meu veio com vodka aqui. Eu vim com algum defeito de fábrica que eu troco tudo. Eu também. Eu já falei isso muito com minha terapeuta. Se quiser me chamar de calabresa, Dani Calabresa, qualquer coisa, também tá tranquilo. Não, pode deixar de calabresa. Eu vou ficar em Ju. Eu vou ficar em Ju. Ju, Ju, Ju. Eu vou ficar em Ju. Mas vem cá, Yasmin é Yá? Yás, geralmente Yás. Yás? É. Mas você pode me chamar do que você quiser. Mas Yá é maneiro. Pode ser Yá. Yá! Eu tenho um público de muitas pessoas conhecedoras e inteligentes, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. Mas que não é o meu caso. Eu sei que é fake. Eu sou a pessoa que tenta lutar contra os preconceitos. Mas eu preciso confessar que em se tratando de crushes, assim, da busca do crush, eu tenho preconceito linguístico. Quando escreve um negócio assim, cagado, eu falo... Tava rolando um clima com um cara muito lindo. E ele escreveu muito errado. Mas muito, assim, num nível que não dá nem... Mas tu não pode te acertar. Não tinha nada. Só tinha ignorância ali mesmo. Aí realmente não deu. E ontem a minha amiga tava falando que ia sair com um cara muito gato de aplicativo, que ela tava afim. E ele falou assim, a gente vai se ver hoje, não sei o que. Ela, vamos, vamos sim. E ele falou, sim, já estou com expectativa com essa. Aí ela, cancelou na hora. Sabe o que uma amiga minha fazia quando rolava isso? Ela falava, manda áudio. Aí mandava o cara não escrever. Aí eu falava que era pra ele mandar áudio. Bem que existe vibrador. Tá avançando, você sabia disso? Avançando. Tem cada um, garota. Tem que fazer degustação. Entendeu o negócio que ela vai falar aqui. O mundo hétero tá ficando muito difícil. Tá ficando. Eu imagino. Tá ficando muito difícil. Deve ser bem bravo pra vocês mesmo. Vocês têm amigos héteros? Olha, tem até amigos que são. Dá pra ver a tristeza que tá ficando? Dá pra ver. Tem até amigos. Tem até amigos que são. Recebo em casa. Mas assim, não quero cometer aqui a heterofobia. É longe de mim. Por favor. É uma coisa que existe. Eu cometi algumas fobias com Vinícius. Tá. Porque ele é o nosso amplo sexual. Ele é muito livre. É. Então o que é você? Livre. Livre. Livre sexual. Eu tenho dificuldade com pessoa livre. Eu tive uma situação bem complicada na minha vida que eu tive que ligar o aspirador de pó. Pra afastar? Pra acordar. Ahhhh. É como se tivesse assim. Desmaiou e nunca mais vai sair ali. Eu acordadíssimo. E agora? O que eu vou fazer? Não vou tirar. Comecei a fazer uma faxina pesada em casa, assim, com um aspirador, pra ver se... Eu acho que da mesma forma que a gente tá buscando o nosso entendimento e a nossa melhora, eu acredito que tem homens que também estão. Eu acredito. Eu rezo todos os dias pra continuar acreditando. Minha filha, quando você encontrar um, só pra eu saber. Mas aí... Júlia! Tem aqui, hein? Até os 5, 6 anos, eu achava que mulher não fazia cocô. A nossa cara eu acho que disse tudo nesse momento. O lugar comum das mulheres héteras hoje em dia é queria tanto ser lésbica. É, mas a gente fala que... Porque a gente tá idealizando. Tá idealizando muito. Mas olha só. Então me conta. Eu tenho 33 anos, Yasmin tem 32 anos e não estamos casadas com filhos. Não. Então eu acho que isso já diz muito sobre nossa personalidade e nossa história de vida. Justifique. Eu gostaria de estar casada com filhos. Jura? É, muito. E por que não tá? Ah, não chegou o pedido do flash mob? Ah, pronto. Eu ainda tô nesse... Eu não posso ser nomeados? O que que foi que vocês falaram outro dia? Não foram vocês? Eu achei muito interessante. Eu não vou saber reproduzir. Era alguma coisa que era a pegar a ex-namorada... Rebuceteio. Rebuceteio. Ai, é isso! Rebuceteio. Me conta isso, gente. Então, funciona assim, ó. Rebuceteio. É maravilhoso. Funciona assim. Vamos dizer aqui e criar uma situação hipotética que nesse sofá. Eu namoro você. Aham. E eu sou muito amiga da Tatiana. Aham. Aí a gente terminou. Aí você me indica pra ela. Não, não necessariamente. Você pode só ter se interessado e foi lá e pegou a Tatiana. Mas aí passou um tempo, eu superei e lidei bem com isso. Aí nós três ficamos amigas. Daí a Tatiana começou a namorar Larissa. Aí a Tatiana e Larissa terminam. Aí você vai lá e fica com a Larissa. Porque aí você ficou com a Larissa. E no final eu caso com a Esmin. E no final eu caso com a Tatiana. Caramba! Deu um nozaço aqui na minha cabeça. É difícil. É porque o mundo, ele é uma azeitona, ao mesmo tempo uma melancia. Mas no meio do tempo tem um suco. Agora... São duas coisas comuns. É o rebuceteio. O que é isso? É isso. E no terceiro encontro a gente já mora junto. Légica gosta de morar junto. Adota gato. Já faz tudo. Leva mudança. Gosta. Quanto tempo pra começar a morar? Três. Calma. Isso, mas no caso da Tatiana são três encontros. Eu não sou assim. Não, eu nunca... A gente é um ponto fora da curva. Porque eu nunca morei com namorada nenhuma. Foi por escolha minha? Tô aqui ó, já reservei assim metade do armário. Eu tentei, eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Tentei, fiz plano, tentei... Ah, só fez plano, mas não levamos não. Escolhi o prédio. Não, não deu. Escolhi o prédio, mas aí... Eu... Teve uma ex minha que a gente tava vendo apartamento de manhã. Falando, adorei, vamos assinar o contrato. De noite ela terminou dizendo que não me amava mais. Tem sim, tem sim. Esse é o tipo de coisa que acontece em nossas vidas. Não pode. Eu tive um ex-namorado que fez isso comigo. Me pediu em casamento no início do dia. No final do dia, falou assim, olha... Não vai dar pra mim. Por que as pessoas fazem isso? Gente, por que vocês fazem isso? Eu queria entender. Tá rindo! Minha vida é muito triste. Já tive uma namorada que a gente tava namorando bonitinha. Ela falou assim, vou passar o final de semana numa praia deserta que não tem ninguém. Só tem eu e cinco amigos. Super de boa, não vai ter nenhuma festa, conhecer ninguém. Ela me traiu com um dos cinco. Só tinha cinco pessoas na ilha inteira e eu consegui ser chifrada com uma delas. Amiga, isso aconteceu comigo, mas eu tava na casa. Eu tava na casa. Ai, agora doeu um pouco. Você tem tragédias pra contar ou não? Tenho, cara. Mas eu tive algumas experiências traumáticas. Primeiro no Tinder. Foi uma pessoa que ela uivava na janela. E eu morava no primeiro andar. Não, desculpa. Juro por Deus. Juro por Deus. Por tudo que há de mais sagrado. A pessoa uivava igual um lobo. Transando. Transando, Brasil. Ah, tá. Não, calma aí. Eu vi ela abrindo a janela e fazendo... Durante o ato mesmo? Durante o ato. Minha cama era perto da janela. Só que às vezes era dez da noite. Tinha gente passeando com cachorro. E aí depois eu tinha que sair. Não era um uhu? Mas não era um uivo. Uhu! É porque o som que a pessoa fazia era meio um uivo. Entendi. Só que ela era... Ela deve ter feito a coisa da Carol Teixeira do Tântrico. O Tântrico é aquele negócio que você chega e fica lá cutucando? Não, 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 não. Você também já pensou isso, né? Não, mas o pior não é isso, não. O pior é... Ela uivava vai ser melhor? Não, mas isso não era o mais assustador. Um dia eu acordei e ela estava sentada, o pernil cruzado assim na cama. Não, assim, ó. Eu sentado aqui, me olhando assim. E aí você acorda com uma pessoa te olhando assim. Aí cai a ficha que foi ali que eu fiquei meio desesperado que eu falei, cara, eu não faço a menor ideia de quem seja essa pessoa, qual é a vida dela. E ela está aqui me olhando com uma cara de psicopata. Ao invés de estar me olhando, ela podia estar me esfaqueando. Ai, que medo! Aí me bateu um desespero, aí peguei ranço do Tinder. Porque essa pessoa é Tinder, é uma coisa mais Tinder. Que Deus não coloque isso pra mim. Que eu exploda, né? Não vou ter como saber se as pessoas estão interessadas ou não. E as pessoas viam conversadas ou não. E aí Jennifer... Não, eu fiquei sem entrar, mas ainda rola. Mas eu estou lá, né? Eu não fico muito feliz de estar nos aplicativos, não. Eu prefiro a vida real, entendeu? Mas está difícil, né, Julia? Mas ali no... Ali no... Os boys ao meu redor, assim, os bons estão todos casados. Você que pensa que esses são bons, é tudo ruim, amor. Não, tem... Não, não, olha só. Puta, eu não estou dizendo que todos os casados são bons. Eu estou dizendo que os bons estão casados. Eu acho que eu tenho uma coisa... Agora, sem sacanagem. Tem uma coisa da criação que não favorece, né? Não favorece, não favorece. Esperamos que os filhos da nossa geração sejam melhores. Eu acho que os meninos da nossa geração, eles marinaram mal, sabe? Já estava... Não era boa aquele tempero, né? Estou brincando, tá, gente? Aqui eu tenho vários homens legais. Casados. Casados. Ou gays. Ou não querem nada com a gente, que tem essa possibilidade também. Ah, muito. E você vê alguma solução para isso? Eu sou otimista. Mas não está dando para ser, né? Eu não sou otimista, eu sou pessimista. Mas nesse caso aí você está sendo realista. Para o pessimista, qualquer surpresa é uma boa notícia. Porque o pessimista está esperando o pior o tempo inteiro. Então se vem algo que ele não está esperando... Eu chamaria isso de coach realista. Não, mas não chama de coach, não. Porque alguém aqui não é mó boa vontade. Ah, um coachzinho. Um coachzinho. A autoestima não é essa magia que as pessoas imaginam. A gente não fica achando... Ah, não, agora eu tenho autoestima, então eu acho que todos os homens estão afim de mim. Eu tenho autoestima, mas eu tenho senso de realidade. Exatamente. Mas você sabe que dizem que o Rio de Janeiro também não é uma terra boa, né? Eu acredito nessa parte. Eu estou fazendo aula de inglês. Eu também, eu também. Estou fazendo aula de inglês. Eu também. E sair do Tinder e entrar no match.com. Se a pessoa já está aqui contabilizando o café da manhã, a quantidade de chopp que você vai gastar para poder sair com todo mundo... Como é que faz o salário? O Brasil em crise? O dólar alto? O euro? Que eu nem te falo quanto está o euro. Ah, você já chama para casa? Olha, Ramon, vou te falar uma coisa. É uma subida, hein? Que isso? Isso aí é uma piranha de atitude. Esse corta a pele, hein? Esse é a bocanha. Na verdade, eu sou essa pessoa que gosta, não anuncio e a pessoa nunca vai saber. Não que sou. Mas isso não é bonito, não. Não é bonito. Isso é medo, isso é insegurança. Olha, Julia Rabelo, que bom que você não é sapatão. Você ia desgraçar a vida de um monte de menina aí. Ia desgraçar. Não ia, amor. Gente, acabei de pensar uma coisa aqui que eu nunca tinha pensado. Pode rir, tá? Fica à vontade. Ignorância, temos. Tem sexo, peixe? Não, sexo sim. Esse é um peixe menina. Temos aqui uma vagina. Ovos e fecundos ovos. Não tem peixe menina. O peixe e a peixa. A gente vê se comunicar com os golfinhos. Os golfinhos têm a linguagem própria e aí eles se comunicam ali entre eles. Se o grupo desse não se comunica com o grupo desse, eles não brigam entre si. Olha que maravilha. Que revolução. O peixe piranha tem o peixe e a peixa. Então piranha serve pra qualquer pessoa. Você tá certíssimo chamar seus amigos piranha de piranha. Quando eu tinha 19, 20 anos. Era a época do quê? Do tchan mesmo? Era a época do tchan, do terra samba. Ah, dancei, hein? É a época de ouro. É a época de... Quem é daqui do Rio de Janeiro? Ilha dos Pecadores. Você foi uma pecadora. Foi uma coisa... Não, não pecava muito não. Mas dançava muito. Peca mais hoje mesmo. Peca mais hoje. É. Eu sou romântica, né? Quero ser pedida em casamento com flash mob. Futura esposa. Providencia já. Tá namorando? Eu sou... Ih, pronto. Vamos colocar S que eu sou te... Volta aqui. Volta aqui. Tá namorando? Eu tô namorando, tá? Ah, linda. Cadê o que são, sabe? Os começos... Os começos... Os começos... Os começos... Os começos... É como eu tô. E aí... Foi uma pergunta. Foi uma pergunta. Essa é a única pergunta. Ela não vai fazer. Ela não vai fazer. Ela fez. Amor, mas olha só. Mas tá ótimo. Você não sabe dar nome pro que você tá vivendo ou você tá solteira? Eu vou insistir nisso. Tenta. Não, a galera vai gostar. É um assunto que as pessoas gostam. Gosta? Tem chips na internet. Inclusive, eu tenho chips com vários. Se quiserem fazer o meu chip com o Júlia Arbelo, eu vou adorar. Gente, eu vou te falar que eu sou chipável várias vezes. Eu também. Maravilhosa. Eu sozinha acho que não rendo tanto. É, entendeu? Eu não tenho signo pra não ser monogâmica. Eu sou signo. Assim, o meu signo eu tenho. O signo você até tem. Mas aí o que acontece? Você não tem ascendente. É o ascendente em peixes, lua em gêmeos e vênus escorpião, que é extremamente possessiva. Garota, eu sou pior que você. Eu tenho lua em peixes. Porque lua é um sentimento. É, mas o meu sentimento é gêmeos. Gêmeos não é de Deus. Eu vou polemizar aqui. Não é que Deus fala. Eu sou do signo que a Júlia não gosta, né? E é verdade. É câncer, né? Eu aprendi a gostar de câncer. Ah, você tá aprendendo. Eu vi um vídeo de vocês. Vocês odeiam aquário. A gente odeia aquário. Eu tenho lua em aquário, né? Aham. Eu sou ascendente aquário. Não adianta esse programa. Tá sem brilho. Eu fui numa astróloga, que ela era psicóloga também e tal. E aí ela falou assim, você tá fazendo terapia? Eu falei, tô. Ela falou, pô, sai, né? Tá jogando dinheiro fora. Eu me dei alta, assim. Eu achei que tava bom. Bastante saudável isso que ele fez. Saiu dali e criou um larica total. É. Shirley Costa. Tudo bem. Kéfera usou seu canal para ser vista. Conseguiu o que eu almejava, ser atriz e ter visibilidade. Pagou muito mico, expôs sua vida, incutiu muita m**** na cabeça de muito adolescente, e depois vem tipo, olha só, vou dar um tempo. Tô buscando outras vivências, amadureci e hoje virei adulta. Sério? Tipo assim, segue o baile? Realmente, hoje não preciso mais me expor e nem produzir conteúdo toda semana para me manter. Valeu, galera, por garantir meu sustento por um tempo. Mas não preciso mais de vocês, otários. Shirley, vamos fazer uma terapia de grupo. Eu chamo Kéfera. Você tá magoada com ela. Eu sinto no seu coração, nas suas palavras, que tem uma mágoa aí num cantinho do seu coração. Expande um pouco o olhar. Ela tava assim, batalhando o job dela. E aquilo foi uma construção. Não é à toa que ela foi um sucessão. É um sucessão. Ela tá tendo umas outras vivências aí. Não fique magoada. Kaique Alves falando. Fiquei pensando a Júlia e a Kéfera chapadas. Bem zen. Seria cada viagem que seria litros de risada. Então, gente, assim não se chapa. Você sabe que eu tenho um problema enorme com a perda de consciência. Não gosto. Leonardo Martins. A Júlia deveria ganhar um prêmio por conseguir introduzir o maior número de assuntos aleatórios. E desconexe em apenas 14 minutos. Bacana. Acho que a gente bateu esse recorde hoje. Talvez. Não, hoje tá durando 5 horas. Ah, mas tem assunto, gente. Tem assunto. Ótimo. Papo. Tamo aqui com a nossa melhor amiga, Júlia Rabelo. Que dava pra fazer seguindo o roteiro, dava. Mas qual é a graça? A gente não ia falar de ser trouxa, de sexo tantrico. É, eu adoro essa cara de tédio que o pessoal fica. É brincadeira. Miguel Junger fala. Se não fosse edição de bons times da Júlia na hora de interromper, seria um vídeo estilo Kéfera por Kéfera. O que a pessoa pode fazer se ela nasce fluente em qualquer idioma, né? A Kéfera nasceu com excesso de vocabulário. A Kéfera, talvez, assim, numa cultura minimalista, não durasse muito tempo. Luiz Rocha. Ninguém melhor que a Júlia para fazer a semana começar bem. Mesmo o meu tímpano estourando cada vez que ela ri. Te amo mesmo surdo. E eu tenho um problema no volume da risada. Isso também é consciente. Não vou mudar, não. Vladson Vasconcelos. Grandes amigos rolaram pós-date vindo do Tinder. É fofo? É sim. Mas a impressão é que a demanda do aplicativo é fazer amigos e não evoluir isso pra um relacionamento mais romântico. Sabe por quê? Porque não vale a pena perder uma pessoa legal com um relacionamento... Vale mais a pena manter uma pessoa incrível como amigo e tentar pegar os amigos dessa pessoa. Relações são complexas. Ah, sentado dramaticamente no sofá chorando. Acho que é uma forma de se ver a vida, de se pensar a vida, né? Eu acho que é uma boa rede de relacionamento pra você fazer bons amigos. Mas assim, tem que tomar atitude, né? Ficar só conversando, chega uma hora que perde o time. Então você tem que tomar uma atitude pra coisa evoluir. Será que você também tá tomando essas atitudes que você está reclamando que ninguém está tomando com você? Luana Diniz. E estava eu no show de Sandy Júnior? Ouço uma gritaria. Quando olho, era quem? Júlia! Ai, eu sou assim. Eu passo e as pessoas gritam. Subi correndo as escadas até o camarote. Sim, ela estava lá. Eu a chamei e ela me ouviu, mas não tinha como descer. Eu disse, tudo bem. Eu só queria te ver. E o que ela fez? Desceu pelas cadeiras, meu amor, e me deu um abração. Mas pediu uma foto, né? Lógico. Primeira vez que comento, morro de vergonha. E eu falei, Luana, porra, comenta lá, né, cara? Que ela falou assim, nunca comentei, tenho vergonha. Eu falei, porra, então comenta. Beijo, Luana. Mai Petruccelli. É impressão minha ou falha estar no período nostálgico com esses trechos de pessoas significativas para nós? Semana passada, o Bernardo colocou a Fernanda Gentil. Nessa semana, tivemos o amado Gabriel. E agora, o nosso homão da... Hilbert. Responde aí, dona GNT. Acho que também tá faltando repertório pra Bernardo, né? Então ele tá... Mentira, Bernardo. Você, ó... Aqui, ó. Tamo junto. Esse bobel pessoal gosta mais de você do que de mim. Isso aí, tu não vai cortar nunca essa frase, né, Bernardo? Que você é malandro. Isso aí é malcaratismo seu, tá? Vitória Madeira, amei. A Lorelai é muito elegante, né? Cari, eu também te amo, às vezes, Júlia. Ah, legal. Às vezes. Ué, tá tranquilo. Se de vez em quando vem um sentimento, tá bom. Somos todos humanos. É. É bom quando a gente grava no cenário dos outros que a gente pode fazer o que a gente não faz em casa, que é, tipo, botar o pé com o sapato em cima do sofá, né? Exatamente. Mas você não faz isso em casa? É, não. Numa educação, né? Eu iria que nem eu iria no col... Tatiana, a gente quebrou o cenário. Deve ser muito legal. Não sei, mas eu tenho umas visões, assim, meio esquisitas. Porque, por exemplo, suruba. Uhum. Vem a imagem suruba, eu penso. A pessoa pensa o seguinte, ah, que delícia, um monte de gente, eu penso. Cara, eu vou entrar na merda de suruba por causa de uma pessoa, vou ter que dar pra um monte. Sabe por quê? Sabe por quê? E do jeito que eu sou, só vai vir o pessoal escuta atrás de mim. Vênus em Virgem. Vênus em Virgem.